Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Há alguns anos, em uma olimpíada feita em um bairro muito pobre, em uma aldeia, haviam participantes que iriam apostar uma corrida de 100 metros rasos. Estavam ali crianças, crianças que eram desta aldeia, deste local. Estavam felizes, as crianças estavam animadas, empolgadas com aquele momento, com aquela competição, corrida. E as pessoas estavam em volta, os familiares, amigos, as pessoas da aldeia, todos ao redor ali, acompanhando o início da corrida. Quando o juiz deu o sinal da partida, todos saíram correndo, as crianças correram. Só que, num determinado momento, um garoto caiu, ele tropeçou e começou ali a chorar. Ele tinha ralado um pouco o joelho. E os outros participantes que estavam na corrida, perceberam que o garoto tinha caído. As outras crianças viram que ele estava ali chorando. Então, eles olharam para trás, todos. E diminuíram o passo. E viraram e voltaram atrás. Foram em direção ao garoto que estava ferido. Todos eles. Uma das meninas ajoelhou, deu um beijo no garoto, ali na perna, e disse, pronto, agora vai sarar. E todos os competidores, eles deram os braços e foram andando juntos até a linha de chegada. Todos que estavam ali acompanhando a corrida, estavam com lágrimas nos olhos. Aplaudiram por muitos e muitos minutos. Pessoas chorando de emoção. Que exemplo, que orgulho dos filhos, das crianças. E as crianças têm muito a nos ensinar. Jesus disse que o reino dos céus é daqueles que se fizerem pequenos, como as crianças. A criança tem a pureza. A criança sabe perdoar com facilidade. A criança, acima de tudo, ela confia no Pai. Ela sabe que se entregando ao Pai, ela está num caminho seguro e o Pai a está protegendo. E é desta maneira que deve ser a nossa relação com Deus. Abrirmos o nosso coração e confiarmos em nosso Deus que é Pai e que está cuidando de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.